Não, hoje, da última vez, eu já tomei no meu rabo, entendeu? Ai, namoro, por que que eu só to a cabecinha de novo, né? Porque você é hacker, porra. Mas por que trocar roupa? Eu já troquei a roupa, toda a roupa que eu boto e fico parecendo um homem invisível, né? Você é hacker, cara. É porque isso aí é um traje, salvo, que tá no seu jogo. Tem que mudar. Não é, nego, já troquei. Caralho, eu esqueci de pegar a thumb no vídeo do Mario, porra! Porra, mano! 20 anos de curso! É só entrar de novo, a gente vai ter que ir lá, a gente vai ter que ir lá de novo. Porque essa aí é muito maneiro pra eu não pegar a thumb. Uou, vambora, vambora, é agora! Sai, sai, porra! Dinatinha, para! Dinatinha, para! Calma, calma, calma! Calma, caralho! Calma a minha rola! Tá rolando, tá rolando! Ai, desfoguei! Não! Corrida do mundinho, hein! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Primeiro manobra! Porra! Caralho, eu sou pecan... Eu sou pecanissão! Eu vou ganhar a porra toda, meu irmão, meu irmão! Sai, 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 sai! Caralho, aqui é perigoso, hein! Ai, na moral! Vá tomar no gol! Ficar na boca! Viado do caralho! Queiro de bandida! Porra! Ai, eu sei também, porra! Amaro, sacanagem aê, nego! Sacanagem aê! Mas todo mundo se fudeu? Amaro! Para! O pior é que o Dix tem um fuma, né? Eu bati nele, mas ele foi! Mó cagão! Já tomou no cu! Caralho, nada a ver! O cara é bandido, nego! O cara que faz isso é bandido, pego! Tá falando na boa, lá! Ah! Pô, toma no cu! Pô, toma pra cima, cara! É... Foi a dica que eu falei lá, cara! Eita porra! Calma aí, calma aí! Caralho, fui parar lá na estrada de novo! Caralho! Caralho! Pô, meio escroto essa porra! Eu continuo, mané! Nego, por que que tu não botou um negócio no invisível? Não, mas isso não faz diferença! Não consegue fazer a porra da estrutura! Caralho, vai a merda! Claro que eu consigo, mano! Eu sou o mito! Ah, cara! Meio bosta isso! Ah, meu Deus! É lixeiro, isso que tu é! Ah, mano! Tá bom, eu sou o lixeiro! Mas pelo menos o lixeiro tem um caminhão... Tem um negócio que esmaga lá atrás que ele fica, mano! Melhor ser lixeiro do que o 3K aí, ó! Professor de letras! É verdade! Ah! Ah, cara! Eu não consigo! Porra, tá derrapando, tá derrapando! Eu não consigo! Tá derrapando a porra toda! Tá derrapando a porra toda! Alguém conseguiu, nego? Conseguiu o quê, cara? Consegui! Consegui! A porra da roupa do ao lado aí, nego! Primeiro? Pelo amor de Deus, né? Conseguiu, pô! Você fala que eu não consegui? Caiu ainda, Jardim? Eu tomei meu cu aqui! Esse espiral dá mais de foco! Ele vai pra lá, depois ele vem pra cá, depois vai pra lá de novo! Nossa! O que foi? 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 Bora, Ratão! Bora, Ratão! Que merda! Que absurdo, mano! Pô, Didi já foi embora! Tá recorrendo o Moody aí, esse arrombado! Não, não! Quietinho ali, só! É, mano! Didi, fica só na boquinha miúda aí! Eu to em ultimíssimo! Não! Acho que eu que to em ultimo mesmo! Não, cara! Vou te falar que eu que to em ultimo! É, desculpa! Porque agora eu liguei na boca! Não, é! Vamos ver o que aconteceu! Que os ultimos serão os primeiros! Aí, eu só perdi! Pô! Acho que não, hein! Fica rodando! Acho que não! Ninguém falou contigo, Didi! Ah, bom! Ah, caralho! Foi pra fora, cara! Ah, ainda é ridículo, maluco! Inclusive, eu nem to mais ouvindo Didi falar porque eu já dei mute! Ae, ae! To chegando em alguém! To chegando em alguém! Mentira! To chegando em alguém! GG, gordo! GG, gordo! Por favor, cara! Calma, calma, calma! Agora foi, porra! Caralho! Caralho! Não é tão difícil! Na moral, cadê o Bahia? Eu to com saudade do Bahia, Leo! Gravar a coisa de show! Ele apareceu hoje, é! Macumba maluca! Ele tem um boneco lá do Mauro, tá precisando fazer um boneco do 3K novo, Leo! Não, 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 não! O boneco que ele tem em meu funciona muito bem! Não funciona, não! Ah, eu não fiz isso! Não é uma muda! Ah, porra! Eita! Calma no cu, filha da pica! Basicamente, todo mundo é filho de pica! Todo mundo é filho da guapica! Não, você nasceu de um ovo! O Drizzy, você nasceu de um Kinder Ovo! Entendi! Sua mãe comprou um Kinder Ovo e saiu você de surpresinha! Surpresa melhor que essa! Porra! Puta que pariu, hein! Que merda, hein! Ela preferia estar ganhando a um balto da família! Aí, foi! Põe aonde? Agora vai, agora vai! Essa porra desse digna aqui! Essa porra desse digna aqui! Nivela! Nivela! Padrão! Nivela! Aí! Boa! Boa! Que merda, hein! Caralho! Caralho essa porra! Bora aí que eu to na baits, meu! Uuuuh! Vai passar aqui de primeira, hein! Só saltando o speedinho no campo de descarga! Só saltando o speedinho! Ae! Foi, moleque! Porra! Conseguiu? Foi! Longe pra caralho, cara! Relaxa aí! Vai acabar aqui? Cadê? Vai dar mais de fuck! Vai dar mais de fuck! Vai virar um caralho! Isso aqui na chuva vai ser uma merda! Aqui na chuva o que, cara? Na chuva, pô! Tem que bater a chuva, né! Na chuva e com um carro bosta! Vem, cara! Tem como bater pneu de chuva, né! Não tem que ter essas coisas! Olha isso, caralho! Onde eu fui parar, cara! Olha lá! Mas é que eu to mandando bem! Eu to mandando bem para a caralho 3000, hein! Vai tomar no cu, pô! Minha vida é foda, né! Que pariu! Olha essa porra desse tudo bizarro aí! Tá, 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 tá! Vai terminar! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! Tá, 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 tá! De nada, ó! Eu vou chegar aí! Uhuuu! Tá, 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 tá! Aí é o N para os outros! Tá, 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 tá! Não! Não, não! Não, vai! Porra, filho de bicha! Agora foi, ó! Porra, né! Não, fiz uma volta! Vai até sem cair que tu consegue! Vai! No embrasamento americano! Ainda dá tempo! Dá tempo! Ah, mano! Não! Não! Isso não é hora de derrapar dentro da porra do túnel não, filha da puta! Porra, dentro do túnel dava tempo mesmo, mano! Deu mole! Caralho! Olha com o salão, nego! Olha com o salão! Porra, véi! Vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Mano! Ó, o T20 é um bom carro, cara! É um bom carro! Que eu tava falando pro Devin! É um bom carro, ué! Não importa não! Dessa vez quem vai ganhar sou eu! É! Eu me fudir, né? Eu me fudir, né? Eu me fudir muito, né? Nem o Senna, né? Não, deixa comigo! Ah, entendi a referência da chuva! Vambora, ratão! Caraca, tá chovendo! Mas tá chovendo muito, hein? Nada, vai bater na tua mãe só! Tô na moral aqui, ó! Tô na moral! Tô na minha frente! Ei! Ó, bateu aí, menino! Porra! Caralho! Caralho! Ó, ó, ó! Caralho! Na chuva sou eu, hein? Vai! Vai! Puta que pariu! Já sou o último aqui, véi! Se não fizer, fodeu! Se não fizer, fodeu! Ai, caraca! Ah, eu bati na porra do Pudene, cara! Nossa, mas eu dei muito mole! Dava pra roubar, viado! Dava pra roubar não! Dava! A descida é muito difícil, cara! O carro de derrapa! Molhado! Dei muito mole! Vambora, ratão! Vai, vai, vai! A descida é difícil, porque o carro derrapa! Vai! 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 Vai conseguir! Vai conseguir! Conseguiu de primeira, porra! Eu ralei ali! De primeira, cara! De primeira, viado! De primeira, viado! Porra! Tô derrapando no final, véi! De primeira! Vai, o Dave aí! Ó, o Dave ali! Catando com a vaca ali! Tô na toca, olha aí, Dave! No espiral, espiral é complicado! Chicletor já era! Tô aqui só no Vex! Tô aqui só no Vex! Vai, vai, vai! Tô absorvido, só absorvido! Foi! Vambora aí! Ih, já tomou no espiral ali o Dave, nego! Tomei não, filho! Nossa! Estes piratas! A porra! Escorrega! Vai tomar no cu! Escorregando! Porra, namorado! Tem sabonete nessa merda aí! Não tem sassuma, não! Vambora, hein! É agora, hein! Ó! Agora que eu vou demonstrar todas as minhas habilidades transantes! Ah, namorado! Não é só por causa que tu é filho, tu tem filho e tu é transante não, né? Ah, cara! Não vai se fuder! Ninguém te perguntou porra nenhuma! Seu rato do caralho! Seu estéreo! Tu não tem filho? Porque tu não tem nem piroca! Seu viadinho do caralho! Mas é o único mamífero do mundo que tem cloaca! Seu lixo do caralho! Único mamífero do mundo que não fazia! Seu arrompado! Essa porra dessa máscara aí de plástico! A porra da piroca é de brinquedo também! Essa piroca de brinquedo aí, seu viado! Vai ficar xingando! Vai ficar xingando! Vai ficar xingando você! Vai ficar me xingando! Seu arrompado do caralho! Piroquinha de lego! Não pode! Piroquinha de lego! Não pode! Porra nenhuma! Essa piroca aí parece até o birro de encher o pneu do meu carro! Não pode! Seu arrompado! Seu carro tem que ser um trator pra guardar o birro! Ninguém perguntou a sua opinião! Tem mesmo! Porque eu tenho que botar sua mãe gorda do lado! Seu filho da puta! Minha mãe não é gorda não! É sim porra! Eu comi ontem! Porra! Tem que dar duas votos pra sair de cima dela! Minha mãe não é gorda! Minha mãe é show! Seu filho da puta! Não! Minha mãe não é gorda! Ah! Caramba! Tomando um puto de riojo na última piruleta! Liga pra tua mãe agora! Pega ajuda! Arrompado! Porra! Minha mãe tá ocupada! Essa é a mulher do meu pai! A tua tá aqui do meu lado! Fala pra ela que ela tem sua calcinha aqui! Seu arrompado! Mãe! Fala senhora! Tá aqui mãe! Ô mãe! Corre essa aí! Ai ó! Pobada! Caralho! Que porra essa aí! Que porra é essa aí! Ai ó! Falou quando botar a mãe no meio! Toma aí ó! Cusão! 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 Ela fala isso agora! Ontem ela não tinha nem falado! Na moral! Passou vergonha tu! Passou vergonha mãe! Passou vergonha pra caralho! 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 A cabeça tá doenta! Que porra essa é! Caralho! A barriga tá doenta! Caralho! Acabou o vídeo aqui pra mim! Caralho! Para de me chamar! Caralho! Ai caralho! Não, 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 não.